Quando você vê esse rostinho lindo aí na tela do seu smartphone, você já sabe. Vem coisa boa por aí. Então, roda a vinheta! E aí, meus amigos! Beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, começando mais um Boletim Cultural nesta sexta-feira, dia 20 de agosto. E quando amanheceu o dia, eu falei, caramba, hoje tem Boletim Cultural. O tempo está passando muito rápido, está voando mesmo, né? Mas é uma felicidade imensa. Quando chega sexta-feira e eu sento nessa cadeira, nesse banquinho aqui, nesse cenário maravilhoso, podendo, depois que acabar o Boletim, deitar naquele sofá ali, ó, para descansar um pouquinho, né? Porque é muita felicidade apresentar o Boletim Cultural e receber a mensagem de vocês, tá bom? Bom, muito bem, agradecendo os nossos patrocinadores, a Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de farmácias também, a Conquiste Flores e o pesqueiro Nossa Senhora Aparecida. E nós vamos falar de cada um deles ao longo deste programa. Se você ainda não segue o Boletim Cultural no Instagram, chegou a hora de você seguir lá no Instagram. Arroba Boletim Cultural é o endereço para você digitar, buscar e passar a seguir no Instagram, tá? Lá é uma extensão do programa Aqui Ao Vivo. Lá é alimentado toda semana com as programações na música, no cinema, no teatro, atividades culturais que estão acontecendo na cidade e também na região. Ah, lá também tem sorteio de prêmios. Então, fique ligadinho, passe a seguir o Boletim Cultural no Instagram se você não segue ainda, tá bom? Então, agradecendo e dando um recado para você que vive no estresse, sim, no estresse, na canseira do dia a dia e para aliviar, mandar embora esse cansaço, esse estresse, você tem que pescar. Pescar é sempre uma ótima atividade, seja sozinho, com a família, com os filhos, não importa o dia, não importa o horário. Ah, mas eu trabalho à noite, como que eu faço? Vai pescar de dia? Eu trabalho o dia todo, você pode pescar à noite. Mas onde eu encontro um pesqueiro aberto à noite? Sim, o pesqueiro Nossa Senhora Aparecida está aberto de terça a domingo, 24 horas, tá? Então, você pode ir lá pescar, lá você realmente pega peixe. Tem esse negócio de jogar vara e ficar se batendo, matando mosquito, matando pernilongo sem pegar peixe nenhum. Você pega, sim, soltura de peixes toda terça, quinta e sábado, soltura de tilápia, pacu, bagre, toda semana. Então, lá realmente é um lugar que você pega peixe, diária R$ 65,00 apenas. Ah, mas a minha filha, meu filho, meu marido não gosta de pescar. Como que eu faço? Lá é um lugar bacana também, onde o seu acompanhante, sua acompanhante, pode ficar sentado, curtindo uma sombra, um sol, tirando fotos, tomando refrigerante, comendo espetinhos e porções. Tudo isso em pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, que fica no seguinte endereço. Você vai descer a estrada da Balsa, passar sobre a ponte do rio Piracicaba, a primeira direita, segue dois quilômetros e você chega, então, no pesqueiro Nossa Senhora Aparecida. Beleza? Tá dado o recado, então, vamos começar com a programação cultural, iniciando com atividades culturais. Roda a vinheta. Legal. A Estação Cultural de Santa Bárbara, a Fundação Home, está sempre recheada de atrações, de atividades socioeducativas, para você, para os seus filhos, para a família inteira, né? Então, está aberta a Estação Criativa, onde você pode aprender uma técnica artística de Lering. O que é o Lering? Você aprender a desenhar letras de formas diferentes, você pode decorar o seu quarto, a sua casa, o seu ambiente. Empresas estão investindo muito nessa arte, o Lering. O link para a inscrição dessa oficina cultural, você encontra na descrição desse vídeo, aqui no Facebook, tá bom? Então, não deixe de participar. A Estação Cultural também está promovendo a Estação Musical, que acontece neste domingo. É a segunda edição deste ano. A primeira foi no domingo retrasado, dia 8, onde eu me apresentei cantando, tocando. E no domingo agora, dia 22 de agosto, quem se apresenta é a cantora Luna Maria, no domingo a partir das 10 horas da manhã. Luna Maria, que tem um repertório próprio, também maravilhoso. Ela já participou do The Voice Kids, é uma cantora também maravilhosa, super afinada, super talentosa, super carismática. Então, vale muito a pena você participar. No domingo, dia 22, não vai acontecer apenas o show da Luna Maria. Vai acontecer também a feira de arte, cultura e gastronomia. Então, ali ao redor, vão ter diversas barracas com artesanatos, barracas de comidas e muito mais. Tudo isso no domingo, dia 22, a partir das 10 horas da manhã, na Estação Cultural em Santa Bárbara do Oeste. Ah, não sabe onde fica a Estação Cultural? Fica na Avenida Tiradentes, número 2, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Tá bom? O Tíloli Shopping recebe a exposição de arte Apai Show. Por quê? Esta é a semana, começa no dia 21, a partir de amanhã, e segue até o dia 28, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Deficiência Múltipla. Então, ali estão tendo exposições de quadros, artes feitas pelos alunos da Apai. Esses quadros são vendidos, a exposição está acontecendo na área de expansão do Tíloli Shopping. Essas obras de arte estão sendo vendidas e a arrecadação da venda será revertida para recursos da Apai. Tudo em prol da Apai de Santa Bárbara do Oeste. Então, se de repente você não quiser, ah, não quero comprar nenhum quadro, mas vale muito a pena você ir participar, apreciar a exposição, tá? Claro que a compra, ela ajuda demais a Apai de Santa Bárbara do Oeste. E por falar em Apai Show, um outro evento com o mesmo nome e em prol da mesma instituição, a Apai de Santa Bárbara do Oeste, vai acontecer no sábado, no próximo sábado, dia 28, a live Apai Show, apresentado pela Rádio Brasil. Vai contar com a presença do Padre Antônio Maria, do Padre Agnaldo, de músicos de Santa Bárbara também, e a apresentação de alunos da Apai, ela vai acontecer. Isso mostra a inclusão desse projeto da Apai Show. A live começa a partir das 3 horas da tarde e segue até as 18 horas. A live você poderá acompanhar através do Facebook do SB Notícias, tá? E também através da Rádio Brasil SBO, tá bom? Seguindo, chegou agora então a parte de atração musical. Roda a vinheta. Muito bem, o bar Maria Bonju em Campinas, que fica em Barão Geraldo, recebe nesta sexta-feira, hoje... Às vezes eu me perco no tempo. Hoje é sexta-feira, né? Falou, ó lá, sexta-feira. Não, sexta-feira é hoje. Então hoje, no Maria Bonju em Campinas, em Barão Geraldo, tem Teto Acústico, que manda um pop rock de altíssima qualidade no Maria Bonju. Já amanhã, também no Maria Bonju, tem Lucas Gotardelo, também mandando muito pop e pop rock no Maria Bonju. Ambos os shows começam às 8 horas da noite, tanto do Teto quanto do Lucas, amanhã, às 8 horas da noite. O Maria Bonju fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, no bairro Barão Geraldo, em Campinas. Hoje, em Santa Bárbara do Oeste, Joel e Leia Pastéis recebem o músico Marcos Estevam. Para quem não sabe, este que vos fala. A partir das 6 horas da tarde, tem Marcos Estevam, eu estarei lá, fazendo um som muito bacana, com MPB, pop rock nacional, reggae, um pouquinho de sertanejo também. Joel e Leia Pastéis, que fica na Avenida da Saudade, número 621, no Residencial Furlan, mas é divisa com o grego também, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Amanhã, sabadão, no Seu João, tem Elton Vieira, mandando o melhor do sertanejo, o modão, o sertanejo à rocha. O Elton Vieira, que é um talentosíssimo cantor também. Amanhã, sabadão, a partir das 5 horas da tarde. O Seu João, que fica na rua Silvino Bonassi, número 338, no bairro Nova Americana, em Americana. E um pouco mais longe, mas antecede o próximo Boletim Cultural ao Vivo. Na quinta-feira, que vem, dia 26, eu estarei me apresentando no Depósito e Espetaria JF, que fica na Vila Grego, na Rua Maranhão, número 243, que tem espetinhos, porções maravilhosas, chopp e cerveja geladíssimas. Bom, então é um lugar também muito bacana para você ir e levar toda a família e os amigos, beleza? Para você que faz uso de medicamento contínuo, ou foi no médico, foi ao médico, o médico passou uma receita, vai comprar o remédio da esposa, do filho, do avô, Você pode sempre contar com a farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de farmácias, big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Não tem para ninguém farmácia Prata 1. É a família do Seu Luiz Moreira cuidando de toda a nossa família. Tem o WhatsApp na tela para você consultar, pedir o seu medicamento. Tem uma taxinha de entrega que você pode consultar também via WhatsApp. E tem cosméticos, tem linha para tratamento capilar. É uma farmácia completíssima. Farmácia Prata 1, rede Big Forte de farmácias. E se você está em maus lençóis com a gata, com o gato, eu tenho também uma ótima dica para você, ou para você até que está precisando, está pensando em decorar o seu evento, a sua festa, o seu casamento, o seu aniversário, você pode contar com Conquiste Flores, onde você encontra flores de diversas espécies, cestas de café da manhã com chocolate, com bombons, com bolachas, com vinhos também, você encontra na Conquiste Flores. E também a Sônia Farinassi, que é a diretora da Conquiste Flores, ela trabalha com decoração. Então ela decora seu aniversário, a sua festa, o seu casamento. Então conte também com a Conquiste Flores, que fica na rua 15 de novembro, 1570, em Santa Bárbara do Oeste. Fechou? Maravilha! E agora, para você que não gosta muito de sair para curtir um barzinho, para curtir uma atividade cultural, que prefere ficar mais em casa, nós trazemos sempre aqui dois títulos no quadro Dicas de Leitura. Então, roda a vinheta! E os dois títulos de hoje são dois romances. Sim, dois romances. O primeiro deles, Todo Esse Tempo, que é o livro de Mickey D'Augherty. Todo Esse Tempo, que conta a história de um casal que se conhecem, se conheceram ainda adolescentes, namoram por um longo período e, numa noite de formatura, a moça decide terminar do rapaz. Olha só! Indo embora para casa, então, ambos no mesmo carro, mas com o coração, os corações em frangalhos, o rapaz perde a direção do carro, capota o carro, sofre um grave acidente, fica com diversas sequelas e a moça morre. Passado algum tempo, esse rapaz é fragilizado, traumatizado, conhece, acha que nunca mais vai encontrar o amor, conhece, então, uma garota, também com sequelas de um acidente, ambos se encontram e começam um romance. E o restante dessa história, e com mais detalhes, você deve adquirir o livro, que você pode adquirir tanto na versão virtual, online, para ler no Kindle, no computador, ou na versão física, tá bom? O outro título é Contra Todas as Probabilidades do Amor. Este livro conta a história de diversos jovens que se encontram em um acampamento, todos eles vão para o acampamento contra suas próprias vontades, todos vivem traumas em casa, de relacionamentos conturbados dos pais, eles se encontram, não acreditam mais no amor, e aí eles passam, então, a... São todos diferentes, todos também com diversos traumas, mas eles passam, então, a se entender e acreditar num sentimento que, dentro de casa, com os pais, até então não existia. E aí, conta a história de Contra Todas as Probabilidades do Amor que você tem que adquirir também para conhecer, para se aprofundar nessa história. Tá bom? Legal? Gente, agora, aquele recadinho especial, special, do nosso amigo Wilson, que traz sempre um recado bacana, para você que, ora, está com a voz gasta, ora, está com manchas na pele, ora, está com problemas de saúde de diversas naturezas, né? Então, o Wilson traz sempre uma dica para a gente. Fala, Wilson! Você tem manchas do sol, manchas da gravidez, aquela mancha senil que vem na melhor idade, eu quero apresentar para você o mais completo creme no combate às manchas, rugas e marcas de expressão do mercado. Chama-se Creme Risotex. São mais de 50 anos de tradição e, agora, contando com a nanovitamina C, que é uma tecnologia especial de clareamento da pele, que vai eliminando as manchas de forma natural, sem deixar sua pele vermelha, sem irritar, sem sensibilizar a sua pele, mas, olha, vai fazer toda a diferença no seu cartão de visita. Anota o telefone 0800-942-0455, 0800-942-0455. Aqui, você assistindo no Boletim Cultural, você tem de presente colágeno hidrolisado mais a cápsula de vitamina C para deixar sua pele bonita, linda, maravilhosa. Vamos mudar essa pele? 0800-942-0455. Muito bem, está aí dado, então, o recado do Wilson. Muito bem. Enquanto eu falo, vou falando das programações, vou apresentando o Boletim Cultural, alguns comentários vão passando na nossa tela, né? Passa e eu acabo não percebendo. Mas quero agradecer aqui a Jéssica Gabi, que está sempre participando, sempre mandando o seu boa tarde. Quando tem sorteio, ela sempre participa e diversas vezes ela ganha. O Laurindo Francisco Betim. Boa tarde, boa tarde, Laurindo. Forte abraço, obrigado, tá? Por estar assistindo. O Marcos Fontes também, que mandou palminhas aí, está curtindo, está gostando do Boletim Cultural. Obrigado, Marcos, Laurindo, Jéssica. Valeu. Continuem assistindo. Se vocês não seguem ainda o Boletim Cultural no Instagram, passem a seguir, tá? Muitas novidades lá no Boletim Cultural. Chegou aquela hora, então, que o pessoal adora, né? Porque é o momento que vem para você ficar agarradinho com o seu love ou para curtir com os amigos. É o momento, então, do cinema! Roda a vinheta! Telas de Santa Bárbara do Oeste no MovieCon Tivoli Shopping e no Multiplex, tem Esquadrão Suicida. Também em cartaz no MovieCon e no Multiplex, Brigai, Assumindo o Controle. Também no Multiplex e no MovieCon, O Poderoso Chefinho 2, Negócios da Família. O Homem nas Trevas 2 continua em cartaz no MovieCon Tivoli Shopping e no Multiplex. E no MovieCon Tivoli Shopping está em cartaz Caminhos da Memória. É isso aí! Essa programação, então, tanto do Multiplex Santa Bárbara, quanto do MovieCon no Tivoli Shopping, que vai até quarta-feira. Quarta-feira é que dia, Josué? Diretor! Quarta-feira é dia 25 de agosto. Então, essa programação que você acabou de ver aí vai até quarta-feira, dia 25 de agosto. Pessoal, então falamos do cinema, música, atividades culturais e dicas de leitura. Deu, né? Por hoje? Acabou? Vamos encerrar? Vamos encerrar, então. Então, nos encontramos no Boletim Cultural lá no Instagram. Ó, segunda-feira vai ter uma promoção de sorteio lá no Instagram. Supimpa, hein? Supimpa! Supimpa é uma gíria que meu avô usava bastante. Mas é legal, supimpa. Então, segunda-feira vai ter o lançamento de uma campanha para sorteio. Então, não deixe de seguir o Boletim Cultural no Instagram. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Ótimo final de semana. Valeu e... Tchau!